Com movimentos leves e precisos, o Dr. Daniel aplica a técnica conhecida como acupuntura na paciente Nelcy. A terapia que vem sendo utilizada há mais de mil anos pela medicina tradicional chinesa, ajuda no alívio de diversos sintomas. Bom, a acupuntura na verdade é muito utilizada para o tratamento de dores, problemas ortopédicos, problemas de coluna. A gente utiliza muito também para problemas emocionais, quadros de depressão, quadros de ansiedade. Indicam muito o tratamento também para questões de climatério e até em uso de infertilidade. Clínicas de fertilização hoje utilizam acupuntura para melhorar a chance de engravidar. Durante as sessões, essas agulhinhas bem finas são aplicadas em locais específicos do corpo. O estímulo proporciona a liberação de substâncias analgésicas e relaxantes. A Nelcy, que convive com as dores por conta da fibromialgia, já está sentindo os efeitos positivos do tratamento. Então, eu estou hoje entrando na sétima sessão, né? São todas as quarta-feiras que eu venho para cá. E cada sessão eu tenho um sentido bem melhor. Então, assim, eu estou na esperança, né? E tenho melhorado bastante. Eu aconselho esse tratamento de acupuntura, é muito bom. Para mim, foi excelente. Bom, graças a Deus, assim, a receptividade do doente, geralmente eles acabam vindo com um pouco de desconfiança. Mas, à medida que eles vão vendo o benefício do tratamento, a adesão aumenta bastante e eles gostam bastante do tratamento. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, desde 2007, mais de um milhão de sessões de acupuntura foram realizadas em unidades do SUS paulista. Só entre 2013 e 2014, houve mais de 700 mil aplicações da técnica. Atualmente, 64 unidades de saúde estaduais oferecem o tratamento, incluindo 33 exames. A acupuntura é reconhecida desde 1995 pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica. Somente no AME, Dr. Geraldo Burrol, por dia, cerca de 20 pacientes recebem o tratamento. Até mesmo! Legenda Adriana Zanotto